A parte onde o motorista estava ficou quase totalmente preservada. A cabine ficou parcialmente destruída. O caminhão colidiu na traseira de outro que estava parado, retirando o entulho às margens da BR-163, no quilômetro 604, em Nova Mutum. O vagão de um dos veículos de carga ficou atravessado na pista, o que paralisou o tráfego de veículo nos dois sentidos. O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira. Chegamos no local ali e deparamos com dois veículos pesados, duas carretas que se colidiram, ao qual veio a ficar ferido um condutor da carreta, somente no membro inferior direito. Chegamos no local o mesmo, com a ajuda de terceiros já havia contido a hemorragia. Nós só fizemos ali o auxílio e foi transportado pela Rota do Oeste. O motorista do outro veículo de carga não teve ferimentos. A dinâmica do acidente deve ser analisada pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo o relato do mesmo, ele foi desviar de um outro veículo, que estava indo no mesmo sentido ao contrário a ele, que desviou e veio a colidir com a carreta que veio no sentido Lucas Nova Mutum. O corpo de bombeiros alerta para que os acidentes possam ser evitados. A gente sempre ressalta, tem o máximo de atenção ao conduzir esses veículos, por se tratar de caminhões pesados, que o risco é muito maior, o impacto também é muito maior. E a gente deixa o alerta para todos os condutores aí, para ter o máximo de atenção a respeito também de sinalização, velocidade da via. Tudo isso contribui para uma boa condução dos condutores que trafegam aqui na 163. Tchau, tchau.